Fiz tanta homenagem ao interior e ao trabalhador de alma gentil Os restos que fiz os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucessos na vida Não há quem não queira revê-la de novo Quem é que esquece o campo a cascata, o lago, a mata, a festa de anzol Bogado, pastando, capindo, atalho, molhado de orvado E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo